Muitas benditas rosas que salvaram o nosso amor O meu amor está a cercar comigo E entre nós já se falava do fim Pois eu pensei que o meu brilho se sentiu Ia passar por uma rodada por mim Então colhi uma rosa encarnada Oh, mulher bem, mas ela nem quis saber Disse-lhe até que só o marão chegava Precisa mais para nos covar e esquecer Eu por amor, dei lá fora o jardim Olhei outra e assim fiz o que tinha e como é que é Vem-lhe duas seguidas e a sangra passou Vem-lhe duas seguidas e ela perdoou Vem-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou Vem-lhe duas seguidas e a sangra passou Vem-lhe duas seguidas e ela perdoou Vem-lhe duas seguidas e com duas rosas que salvaram o nosso amor Ora vai Ora meu amor, está tudo muito envergonhado Quero ver esse piscocinho para dançar E o meu amor estava sentado por mim E entre nós já se falava do fim Pois eu pensei que o meu brilho se sentiu E a passar com uma flor nada por mim Então colhi uma rosa encarnada Logo lhe adei mas ela nem quis saber Disse-lhe até que só o marão chegava Precisa mais para nos covar e esquecer Eu por amor, dei lá fora o jardim Olhei outra e assim fiz o que tinha e como é que é Vem-lhe duas seguidas e a sangra passou Vem-lhe duas seguidas e a sangra passou Vem-lhe duas seguidas e com duas rosas que salvaram o nosso amor Vem-lhe duas seguidas e a sangra passou Vem-lhe duas seguidas e a sangra passou Veniu as vidas, bem-vindo e perdão-se Que salvaram o nosso amor Veniu as vidas, nessa que eu sou Veniu as vidas, que é o outro amor Veniu as vidas, e com duas rosas Até a morte se acabou Veniu as vidas, e as águas de som Veniu as vidas, e ela que voou Veniu as vidas, bem-vindo e perdão-se Que salvaram o nosso amor